Bom dia! Com esse cabelinho bem bagunçadinho, né? Bem bonitinho. Então, Goku, tô se preguiçando, meu filho. Estar o barulho do Goku, tô se preguiçando. Então, são... vai dar 11 horas. É 11h20 já. 11h20. E eu vou fazer minhas coisas de pele ainda. Eu tava acordada desde oito, oito horas. Mas eu fiquei coisa na loja, postando vídeo, fazendo essas coisas. Aí agora eu vou limpar meu rosto, passar o protetor solar. E vou fazer minha unha hoje. Hoje eu vou fazer sem, porque tá saindo aqui. E vou dar uma cortadinha, porque eu não gosto. Na verdade, eu acho bonito a unha grande. Olha, essa aqui tá torta, porque eu cortei que tava... Eu acho bonita... Essa aqui, ó, tá torta, tá vendo? Eu acho bonito a unha grande. Pra mim, se eu quiser, é grande. E, ó, já tá crescendo. Minha unha cresce muito rápido, tá vendo? Ó. Olha o tanto que tá do negócio. Já tá, tipo, super crescendo. E não faz nem faz, tipo, três ou quatro dias que eu pintei. Daí já cresce super, super, super. Aí eu vou pintar elas hoje. Mas antes, agora, depois que eu coisar a pele, eu vou gravar vídeo. Também. Mas aí eu vou falando, mostrando tudo, tudo, tudo pra vocês. O Goku tá aqui na sua caminha. E hoje eu acho que eu vou ter que lavar umas cuecas, umas roupas, na mão mesmo. Ou lavar na mão. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Faz tempo que eu não lavo roupa na mão. Eu lavava muita roupa na mão quando eu morava no kitnet, que não tinha tanquinho nem nada. Aí eu comprei um tanquinho e foi a salvação da pátria. O tanquinho foi a salvação da pátria. Mas agora eu tô sem máquina. Então, na verdade, minha máquina funciona, mas não tá lavando, né? E... Então eu vou... Ainda vou pesquisar e estudar sobre a peça que precisa ter pra botar. Mas eu vou... Fazer isso. Tô pensando aqui nas coisas que eu vou fazer hoje. Mas é isso, gente. Vou passar um aspirador. Sim, hoje eu vou passar um aspirador na casa. Dar uma arrumadinha. Passar um sequito. E vou agora gravar... Me maquiar pra gravar vídeo. Na verdade, eu vou gravar vídeo me maquiando. Vou gravar uma aqui e fala. E depois outros vídeos. Beleza? Ó. Gente, eu tô parecendo a Sabrina Sato, né? Com esse espinha mar aqui. Então... Então... Tava vendo ali o ídolos. Ídolos. Ídolos não, gente. Como é isso? Esse negócio aí que canta? Ah, sei lá. Então, eu... Não gravei mais, né? Tava fazendo umas coisas. O celular carregando. Editando vídeo. Gravando vídeo. Não gravei pra vocês a maquiagem que eu tava, né? Ela ainda está aqui. Mas está só o resto. Por quê? Porque eu já tinha... Já saiu tudo. Eu dei uma dormidinha. Já saiu tudo aqui, ó. Eu misturei, gente. A base 140 ficou muito amarela pro meu rosto. Aí eu misturei com a da Revlon, que tava mais clara. Aí deu certo. Deu super certo a base. A da Fit Me com a Revlon da Maybelline. Aí eu almocei. Mas eu tô super cheia ainda. Já são 8 horas da noite. 8 horas, hein? Ponto. E agora eu vou pintar minha unha. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou pintar. Vai ser a da Dylos. Peraí. Ó, vou pintar com essa aqui, que é a Varinite. Que eu tava querendo. É um rosa, tá? Um rosa cintilante. E eu tirei umas fotos hoje. Ela tá lá no meu feed. Vale night. Tinha esse e tem um sem ser cintilante. Mas eu tô afim de cores vivas, sabe? Vou pintar com ele. Achei que até durou esse esmalte. A cor ficou, tipo, bonita, sabe? Eu amei. Gostei. Dessa vez não tá tão tarde. Então acho que vai durar mais. O Goku tá ali. Mas não dá pra ver. Esse em casa deve tá com o pai. Deve tá lá na sala. Eu tô assistindo aqui. Queria assistir alguns vídeos. Não assisti nenhum vídeo hoje. Mas eu vou primeiro pintar as unhas e aí eu mostro pra vocês. Quando ficar prático. E aí, gente, ó. Ficou lindo, lindo, lindo. Cortei as unhas mais. Volta dar uma limpadinha. Isso aqui, ó. Foi que eu queimei na panela. Mas, gente. Fiz uma burrada. Peraí que eu tô vendo o vídeo. Vou dar um pause. Eu fiz uma burrada. Por quê? Porque eu vou lavar roupa. Na verdade... Se eu não for lavar roupa hoje, eu vou lavar amanhã. Tudo bem. Mas aí eu vou lavar o prato. E lavar... Lava o prato também, vai. Eu vou fazer comida. Vou esperar dar uma secada. E depois eu desço pra fazer comida. Eu deveria pintar dos pés também. Mas vai ficar pra depois. E se amanhã eu pinto dos pés, eu acabei esquecendo. Porque quando eu pintar da mão, eu não vou pintar dos pés, né? Senão eu vou lascar a minha mão. Mas é isso. Vou dar uma estudada agora sobre o negócio da máquina. Tô vendo o vídeo de comprinhas, ó. Da... Clamake. Ela sempre tá nos meus vídeos. E eu tô assistindo os vídeos dela agora. Hum... Amando. Os dois aparecidos estão aqui atrás. Já na zoeira. Já na zoeira, né? Vocês dois. Dois aparecidos. Gente, olha que da hora. Olha que da hora. Vocês tão vendo? É o motoqueiro. E daí ele fica com a pizza. E daí ele vende na hora o motoqueiro. Ai, eu acho muito da... Não sei se na cidade vocês tem, mas eu nunca vi isso. Ele passa na moto com a pizza já quentinha. Aí ele fica gritando. Olha a pizza! Quentinha! Ai, que da hora, Goku! Às vezes a pessoa nem quer, mas tá passando, né? Que da hora, gente! Amei! Amei! Tô fazendo aqui. É... Aqui tem beterraba. Peraí, deixa eu pegar. De novo aquele negócio. Beterraba, cenoura e... Chuchu. Daí eu vou cozinhar. Vou botar ovo também. Pra cozinhar. E aqui eu vou fritar o filé mignon que tá aqui, ó. Já temperado. Eu já vou fritar. E depois, no final, eu coloco a cebola de novo. Aí eu fiz aqui, ó. Botei os ovos. Ovo caipira. Ovo caipira. E aqui o filé mignon. Aí eu vou deixar ele... Vai demorar um pouquinho pra fritar. Eu nem coloquei óleo, nem azeite. Porque ele solta bastante óleo. Porque tem uma parte de gordurinha. Um gordurinho. Aí ele solta bastante óleo. Aí agora eu vou botar a cebola. Já pra deixar pronto, pra terminar. Você quer que febre? É. Isso aqui, gente. Você pode comer agora, não. É pro almoço. O almoço eu tenho que ver, né? Mas é pro almoço de manhã. Eu já tenho o almoço pronto. Eu ia fazer feijão. Mas ele não quer. Né? É. Porque ele vai embora. Mas aí eu já tenho o almoço pronto. Daí eu... O almoço integral pra vocês que eu tenho. Não, não tem. Aí eu... Aí eu... Os raconha, sabe? Mas eu vou coloco bastante cebola. Coloco a cebola, né? Não foi, não? Aí eu coloco bastante. Tá bom com o almoço. Até grava disso. Aí ele cala a água que solta. Vou botar aqui. Ó a água que solta. Ainda fica bastante óleo. Mas sempre solta, né? Quando a gente vai feitar bife. Sempre solta. Daí eu botei a cebola. Botei uma cebola. Que é o que você tá achando da comida. É. Eu botei uma cebola. E daí eu vou misturando. Porque já tá... Segura aqui. Porque já tá quase pronto. Já secou a água toda. Aí eu vou misturar pra pegar o... Às vezes eu ponho um... Manteiga, tá? Ou margarina. Em cima da cebola. Que daí fica mais gostoso. Prendi com a minha mãe. E vem ter sucesso porque sou... Nordestina, né? É o Nordestino que sabe comer. Não é mesmo? É. E o pessoal do Sul? Nordeste de Mineiro. Eu acho que... É o melhor. E é isso. Aí eu vou deixar... Amolecer mais essa cebola aqui. Daí... Eu... Passei... Sequito aqui, ó. Aproveitei que tava aqui, né? Se fazer nada. Aí passei o sequito. Porque ele sempre... Porque ele sempre... E aí? Tá cozinhando? Tá cozinhando? Nossa! Tá mexendo muito. Mexe aí, vá. Olha o medo de... Não tá saindo do lugar. Ó... É agora sim, hein? Então, aí... Eu tô... O que o menino tá fazendo ali? Ele sempre entra aqui... Que lá atrás é grama, né? Aí sempre entra com grama... Ou com a pata suja... Aí sempre que eu vejo... Eu já passo... Isso aqui... Pra não ficar... Manchado. Né, filha? É. Olha a menininha! Ai, meu Deus! Meu Deus! E é isso. Aí... Eu vou botar o coisa da máquina... De volta. Pra eu tentar lavar um pouquinho de pano. Porque eu acho que com pouco... O pano tá funcionando. Aí eu vou instalar os bagulhos todos de novo. Pra tentar lavar. Vamos ver se vai, né? Aqui já tá bom. Vem aqui. Suba aqui pra mim. Aqui ainda tá fazendo. Mas, ó... Tá bem menininho. Bem bonitinho. Ó... Bem... Coisadinho. Hum... E aí, Marcela? Marcela tá grávida. Ela vai... Ela vai ficar com desejo. Tu acredita que Marcela ficou com desejo. Ficou com vontade de comer aquele... É... Como é que chama? Aquele macarrão? Aquele leite? É. Ficou com desejo de comer um macarrão. Aqui a gente tá fazendo uma porção... Porção aqui de... De bruxaria. Ó... Ó como tá bonito a nossa cara. Tá maranhão. Hum... 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 E, ó... Nem preciso de eu colocar óleo porque ficou ainda sobrou isso aqui de óleo. Eu vou até escorrer um pouquinho. Porque aí como soltou bastante... Aí aqui, ó... Nossos legumes. Eu já cozinho assim cortado. Eu sei que quando corta o... A beterraba perde alguns benefícios. Nananã... 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 Mas... Eu corto mesmo assim. Porque se não... Fih... Se não... Fih... Quando eu for fazer xixi... Se eu não... Se eu não tenho isso aqui... Se tanto tão ligou... Quando eu for fazer xixi... Mano... Sai tipo uma vermelho. Ó... Vem aqui pra mostrar. Aí eu tô aqui, ó... Na máquina... Tô apertando a peça que fica se soltando direto... Pra tentar lavar um pouquinho de roupa. Ai, gente. Essa vida de marido de aluguel tá difícil, hein. Vou tentar aqui apertar mais. O máximo que eu for. Pronto. Agora eu vou botar a roupa pra ver se vai lavar, né. Vou botar pouquinho. Porque eu percebi que um pouquinho ainda vai. Olha, gente. O... Acabei de pintar e não ficou ruim. A unha da Dylos. E acabei de lavar prato, né. E, ó... Não desbotou... Opa! Gata! Desbotou aqui, ó. Saiu a pontinha já. Ai. Sempre essa mão. Porque essa aqui... Eu pego a esponja, né. Aí tem mais atrito. E essa aqui, ó... Tá boazinha. Vou já retocar um pouquinho só. E pronto. Tô aqui de novo, ó, na saga. Ai, já tem duas caixas embaladas. Falta... Uma. Ai, ai. E é isso, gente. Tô aqui nos trabalhos. Gente... Vou botar esse... Vou botar meu bolo por aqui. Vou botar meu bolo. E eu tô com... Meu bolo. Meu bolo é lindo. Tá jogando. Vou botar esse bolo. Tá dormindo, gente. Não. Não. Tô caindo da cama que não tem espaço pra mim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.